Ele Vinha da Guiné Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Sem papel nem capital Clandestino para a França foi se Deus quiser Era mais ou menos um Negro como tantos outros que lutam por lá Sem papel nem capital Negro como tantos outros que lutam por lá Gabriel não lia nem falava Aquela língua estranha do branco lá da França Na bagagem apenas uma herança A arte que aprendeu desde criança Gabriel que é mestre e professor Artista da madeira, do couro e do costume É pessoa de grande resistência Na batalha da sobrevivência Mestre Gabriel bate o teu tambor Faz este cantor nunca se cansar Traz força de viver Negro Gabriel lembra da Guiné Eu também sou um perdi meu lugar Lá para além do mar Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Desde que ele deu no pé Nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Gabriel não lia nem falava Aquela língua estranha do branco lá da França Na bagagem apenas uma herança A arte que aprendeu desde criança Gabriel que é mestre e professor Artista da madeira, do couro e do costume É pessoa de grande resistência Na batalha da sobrevivência Mestre Gabriel bate o teu tambor Faz este cantor nunca se cansar Traz força de viver Nego Gabriel lembra da Guiné Eu também sou um perdi meu lugar Lá para além do mar Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Desde que ele deu no pé Nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Era mais ou menos um negro Como tantos outros que lutam por lá Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta o seu país natal Em meus devaneios Revejo os teus mares E tuas montanhas de prata Ó doce planeta Estranho silêncio Que cobre os teus últimos dias As sagas heróicas Dos teus habitantes Há muito que não se renovam Repetem seus mesmos trabalhos e guerras No cantar dos viajantes As sagas heróicas As sagas heróicas Dos teus habitantes Dos teus habitantes Há muito que não se renovam Repetem seus mesmos trabalhos e guerras No cantar dos viajantes Meu doce planeta Meu doce planeta Que temor eu sinto de teres perdido o caminho Oh doce planeta Oh doce planeta Distante planeta O que há com teu destino Oh doce planeta Oh doce planet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De muito longe te olho Do dia que eu fui embora Se eu não voltei, não repara Porque não estava na hora Menina, se queres, vamos Atravessar o rio De um braço eu faço um leme Do outro eu faço um navio Dentro do meu rio eu tenho Horta de comedoria Tem sala pra gente nobre Casar com toda mobília Ali no eiro, tim, 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 tim Ali no eiro, aiá, aiá Ali no eiro, tim, 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 tim Ali no eiro, aiá, aiá Ali no eiro, tim, 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 tim Ali no eiro, aiá, aiá Ali no eiro, tim, 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 tim Ali no eiro, aiá, aiá Chuva, choveu, choveu, choveu Ai, vou embora, vou, vou embora Chuva, choveu, choveu, choveu Aí vou-me embora, vou-me embora Chuva, choveu, choveu, choveu Aí vou-me embora, vou-me embora Chuva, choveu, choveu, choveu Aí vou-me embora, vou-me embora Do outro lado do mundo A vida tem um segredo Menina, abra teus olhos Vê se não fica com medo De muito longe te olho Do dia que eu fui embora Se eu não voltei, não repara Por que a gente tava na hora? Ali moeiro, chin-chin-chin-chin, ali moeiro, aiá, aiá... No dia tão frio de janeiro eu cheguei bem sem querer E certo de não me demorar por lá Trazia a cabeça tão fechada e sofri coisa ruim Sofrendo por tudo que eu deixei atrás Mas eu vivi tudo isso, eu vivi com você Eu já vivi tudo isso, eu vivi com você É que a terra põe a raiz, foi crescendo Mesmo com o ar Crescendo o ar Eu já vivi tudo isso, eu vivi com você Eu já vivi tudo isso, eu vivi com você Num dia tão quente de janeiro eu voltei já porque Contando com tudo que eu deixei atrás Naquela cidade eu compreendi que o planeta é muito mais Além da fronteira de qualquer país Eu já vivi tudo isso, eu vivi com você Eu já vivi tudo isso, eu vivi com você É que a terra põe a raiz, foi crescendo Mesmo por lá Crescendo o ar 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 Vem com você Fais certo também que a saudade me fez baquiar Fais certo também que a saudade me fez baquear Também que a saudade me fez baquear Como muitos tropeçam e caem Na beira da vida, no fundo do poço Que o desespero abriu Verdade também que eu sou outra A mesma, porém, como sempre Igual, diferente daquela que você guardou Pássaro sem asa Peixe fora d'água Pássaro sem asa Peixe fora d'água Mas quando meus olhos buscaram Saudosos seus olhos Fingiram descaso Teimaram desprezo E fecharam com força e com medo As portas do teu lar Mas quando meus olhos buscaram Saudosos seus olhos Fingiram descaso Teimaram desprezo E fecharam com força e com medo As portas do teu lar Verdade também que eu sou outra A mesma, porém, como sempre Igual, diferente daquela que você guardou Pássaro sem asa Pássaro sem asa Peixe fora d'água Pássaro sem asa Peixe fora d'água Pássaro sem asa Pássaro sem asa Pássaro sem asa Peixe fora d'água Peixe fora d'água Peixe fora d'água Eu não sou dois, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Eu não sou dois, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho o meu baião Pra você sambalançar Juro que não seguro o amor Essa que não conserta a dor Faça o que eu posso, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá O meu lugar não é lá nem cá Leia, 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 leia Laia, leia, 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 leia Laia, leia, leia, laia, leia, 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 leia Uma balançada eu quero ver Quanto a balança vai pesar Qual é o verso da viola que vai contrabalançar? Uma balançada eu quero ver Toda a balança vai pesar Qual é o verso da viola que vai contrabalançar Vida que vira imitação Da vida como do viver Faça o que eu posso, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu não sou dois, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho meu baião pra você sambalançar Eu não sou dois, eu sou um só O meu lugar não é lá nem cá Mas ainda tenho meu baião pra você sambalançar Mas ainda tenho meu baião pra você sambalançar Mas ainda tenho meu baião pra você sambalançar Sou feliz e pra você vivo só de ilusão Com mil projetos em revolução Num tempo instável possível trovão Não sou de fato um sujeito a seu jeito Nem direito, nem torto, nem sério Um mistério saber como existo, resisto e consigo E pra você vale mais o desprezo Pra responder a qualquer diferença Como é que eu posso ter tanto defeito Tudo bem, sou assim Não sou juiz, nem vai ter julgamento E quem no fundo se acha perfeito Tudo bem, tudo certo, tudo ok Não sou juiz, nem vai ter julgamento Não sou juiz, nem vai ter julgamento E pra você vale mais o desprezo E pra você vale mais o desprezo Pra responder a qualquer diferença Como é que eu posso ter tanto defeito Tudo bem, sou assim Não serei eu a falar do despeito Não sou juiz, nem vai ter julgamento Não sou juiz, nem vai ter julgamento E quem no fundo se acha perfeito Tudo bem, tudo certo, tudo ok Não sou juiz, nem vai ter julgamento 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 Amém. Amém.